Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, a espera acabou. Finalmente, nova atualização acaba de sair para esse aparelho. Vou deixar ela no comentário aí, o link para que você que tenha esse modelo, é só baixar e atualizar. Vou falar também de estabilidade, cadê? Vai sair atualização aí do código, né? O pendrive UP, está faltando canais em alta definição, o que está acontecendo? Eu vou falar tudo isso agora nesse vídeo. Mas antes você que está me vendo, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Claro, como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Está afim de comprar o seu aparelho e não sabe aonde? Venha para a Bahia Eletro, nessa eu garanto. São mais de 30 modelos no estoque e sempre chegando novidade. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, vou mostrar a atualização que está disponível, né? Que saiu agora há pouco essa atualização. Caso você estava no trabalho e não viu, saiu a atualização para esse modelo. Vou deixar ela no comentário desse vídeo. Veja lá. Bom, meus amigos, saiu a atualização para esse aparelho que hoje, mais cedo, já havia anunciado que iria sair a atualização no final da tarde. Está aí, confirmando aquilo que eu disse mais cedo. Essa atualização saiu aí para o S2010, uma atualização que era esperada por muitas pessoas, trazendo grandes melhorias aí na segurança do serviço de IKS, SKS e também correções de bug, que tinha bug que incomodava. Aquela questão do Undro mesmo foi corrigido. Outro modelo que eu havia anunciado também é o S2015. Esse aí era para ter saído a atualização para ele. Acredito que ainda eles devem soltar a atualização hoje, né? Para ele, não sei por que que ainda não foi divulgada a atualização, mas a atualização já está pronta para o 2015, tá certo? Às vezes tem um cronograma lá que ele solta essas atualizações primeiro um, depois o outro, mas vai sair a atualização para o 2015 também, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar agora sobre a questão da instabilidade. Cadê os canais em alta definição? O que é que está acontecendo? Pessoal, primeiro, não é a atualização que vai resolver essa questão aí dos travamentos, né? Dos canais em alta definição, tá? Todas as marcas estão passando por esse problema, por esse perrengue. Se fosse questão de atualização, claro que já tinha saído a atualização para correção disso aí há um bom tempo. O problema é que a operadora está fazendo mudanças, tem esse processo da migração, então uma série de coisas está envolvida aí nessa questão da instabilidade que está acontecendo no sistema alternativo. Não há o que fazer, é você aguardar mesmo, vai assistindo por enquanto os canais SDs até normalizar tanto o código, tanto o pendrive UP, as demais marcas do sistema alternativo, todas elas estão passando por instabilidade, tá certo? Ontem mesmo à noite, já tarde, teve estabilidade no sistema da DualSATIC, ela que estava segurando firme, depois ela teve estabilidade, né? Ficou sem o SKS e depois parece que voltou. Então, todo sistema alternativo está com essa instabilidade. Não tem uma previsão. Ah, vai resolver? Não. Isso aí a gente pode deparar a qualquer momento com tudo funcionando, uma beleza como sempre foi. É só aguardar mesmo essa informação que eu tenho para vocês, que não é uma atualização que vai resolver isso aí de imediato, que se fosse, eles já teriam lançado, tá bom? Um forte abraço e acontecendo aqui no nosso canal você fica sabendo. Tchau, tchau!